Lindo, lindo, lindo. Pode mandar. Inaugurações de obras e entregas de benefícios em Paraúna. A comitiva do governo de Goiás cumpriu a agenda nesta sexta-feira na cidade. Põe na tela. Com cerca de 15 mil habitantes, Paraúna é uma das cidades mais importantes da região sudoeste de Goiás. O agronegócio e o turismo são a base da economia do município, que fica a 150 quilômetros de Goiânia. Importância que há cerca de um ano justificou a implantação de um VAPT-VUPT na cidade. A gente facilita o acesso do cliente cidadão aos programas públicos, com atendimento do DETRAN, atendimento da Saneago, agrodefesa, carteira de trabalho, identidade. Então o nosso público é muito e graças a Deus a gente atende todo mundo muito bem. A unidade foi inaugurada oficialmente pelo governador José Ellington. Que junto com o prefeito Paulinho do Lusitana, também assinou convênios e fez a entrega de várias obras na cidade. Entre elas, a pavimentação de 23 mil metros de ruas no setor São Sebastião, viabilizados pelos 2 milhões de reais do programa Goiás na Frente. Hoje, para nós, é um motivo de comemoração e de agradecimento. Em Paraúna, o governador José Ellington também fez a entrega de 101 cartões do programa Renda Cidadã e destacou a importância dos investimentos no município e em todas as regiões do estado. É uma agenda extremamente importante. Eu fico feliz de vir aqui hoje nessa agenda. É uma agenda que une benefícios sociais, entrega de benefícios às populações, principalmente aquelas mais necessitadas, e também entrega de obras na cidade de Paraúna.